Bom gente, hoje eu vim cantar uma música para todos os meus amigos, para todas as pessoas de extrema importância para mim, minha família, meus amigos, meus colegas, pessoas que realmente eu gosto muito. Essa música é de Vanessa Camargo e a letra é magnífica. Deixa eu ver o seu coração, eu quero só te sentir. Deixa eu te abraçar devagar, pra tua dor se dividir. Não carregue tanta coisa assim, fale o que você quiser pra mim. Pode o mundo desamar, pode tudo se acabar, onde for preciso eu estarei. Vou ficar até eu ver teu sorriso aparecer. Estarei, eu estarei aqui. Estarei, eu estarei aqui. Estarei, eu quero ser o melhor lugar pra você ter um pouco de paz. Socias do mundo. Estarei aqui. Só não posso mais te ver assim Pode o mundo desabar, pode tudo se acabar Onde for preciso eu estarei Vou ficar até eu ver teu sorriso aparecer Estarei, eu estarei aqui Estarei aqui E onde for preciso eu sempre estarei Aqui Pode tudo se acabar Onde for preciso eu estarei Vou ficar até eu ver teu sorriso aparecer Estarei, eu estarei aqui Estarei aqui Bom, é isso Eu queria dizer a todos os meus amigos Que sempre que precisarem Podem contar comigo, tá bom? Beijos Tchau Obrigado.